Hoje eu tô trazendo a Priscila, nossa querida Priscila, que todo mundo já conhece aqui, que assiste o Bom Dia diariamente, já conhece a Priscila de várias entrevistas aqui no nosso programa. E ela vai falar sobre o primeiro ano do bebê, quais são os cuidados, né? Como a gente tem que se preparar pra alguns acidentes. E vale a pena a gente chamar atenção, presta atenção, a gente já falou aqui de situações adversas com os bebês maiores. Mas hoje nós vamos falar dos bebês que estão chegando na tua casa pra você evitar acidentes. Inclusive eu vou aproveitar esse momento daqui a pouquinho também pra fazer perguntas sobre os berços menores. Hoje no mercado você tem vários tipos de tamanhos de berços. Antigamente o berço era padrão, né? Hoje em dia não, o mercado vem chegando com várias novidades. E é interessante que a gente fique atento a isso. Porque o seu bebê por menorzinho que seja, tem bebês hoje que faltam nascer falando. Como minha avó diz, né? Como minha vovó dizia em memória, a vovó Raimunda, ela dizia assim, Nossa, que esses meninos de hoje estão muito diferentes. Já abre logo o olho, já estão se mexendo de todo jeito. Então a gente vai ter várias dicas aqui. Eu vou deixar ela bem à vontade pra bater esse papo comigo. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Vanusa. Bom dia, bom dia a todos. Como é que foi o Natal? Todos os primeiros, foi ótimo. Graças a Deus. Em casa, com a família, tudo em paz. Foi tranquilo. Você foi como o Ed, dormiu cedo? Um pouco, eu não esperei a minha noite, não. Eu tive uns amigos que reclamaram aqui, que tentaram falar com o Ed, mas o Ed já estava cochilando, já descansando, aproveitando. Verdade. Vamos falar de algo que é um alerta. Muitas mamães de primeira viagem, bebês em casa, final de ano. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses pequenininhos? E principalmente os bebês de primeira viagem. Exatamente. Então nesse período agora de final de ano, é muito comum juntar várias pessoas em uma casa e ter aquele costume de achar que não, se tem muita gente, então muitas pessoas estão olhando o bebê. É o primeiro ano do bebê. Exatamente. Então a primeira coisa é que você tem que ter muito cuidado. Tem que ter algum responsável por esse bebê. Primeiro ponto. Então não é só você dizer, ah, tem várias pessoas aqui, meus irmãos, meus parentes, meus primos, estão todos aqui juntos, então está todo mundo olhando o bebê. E na verdade, é quando está todo mundo olhando, não significa que tem alguém de fato olhando. Então o primeiro ponto que você tem que se preocupar com relação a ter um responsável, um adulto responsável, fiscalizando esse bebê. E com relação a esse primeiro ano de vida, muitos bebês, eles estão aprendendo a se locomover. Alguns já estão engatinhando, outros dentro do primeiro ano já estão dando seus primeiros passos. Então é a atenção redobrada também nesse aspecto. Se for um bebezinho menor, tenha os cuidados com relação ao colo, postura, não colocar ele sozinho na cama sem proteção. Se já for um bebezinho maior, realmente os maiores cuidados estão com relação a essa sua locomoção. Em casa ou no ambiente que ele esteja realmente. A gente pode até dividir os bebês dentro dessa faixa do primeiro ano em dois grupos, em dois grandes grupos. Até seis meses e dos seis meses até um ano. Ai, que bom. Vamos então falar desses bebês dos primeiros meses. Até seis meses. Aquela mãe super apavorada. É o primeiro ano do bebê, é o primeiro filho. E aí, a princípio, você tem muita gente pra te ajudar. Com o passar do tempo, nem todo mundo tem. A gente sabe que muito se mudou. O mundo que a gente vive hoje não é bem aquele de uns anos atrás. Muitas vezes a pessoa fica só mesmo. Ela vai ter que se virar nos 30. Às vezes tem a sogra. Às vezes consegue uma cuidadora daqui e dali. Às vezes não tem a pessoa todos os dias em casa. E aí, quais seriam as dicas relacionadas a acidente? Você viu o que eu falei a respeito dos berços? Sim, sim. Na verdade, hoje em dia nós temos vários modelos de berços. E eu sinceramente oriento que o berço, quando você for procurar, existem berços de excelente qualidade. Em que eles podem ir ajustando o tamanho. Então, quando o bebezinho é pequeno, novinho, ele fica menor. E aí, com o passar do tempo, você tem esses ajustes pra ir crescendo o berço. Alguns berços, eles se transformam até em cercados, dependendo da idade do bebê. Então, essa é uma compra inteligente. Que você sabe que esse berço vai durar por muito tempo. Pelo menos em um ano você vai estar utilizando esse berço. Porque à medida que o seu bebê vai crescendo, as necessidades vão mudando e você vai conseguindo adaptar esse equipamento à necessidade do seu bebê. Com relação aos primeiros cuidados, com relação a evitar essa questão toda de acidentes, uma coisa que eu gosto muito de falar é com relação à mãe. Que às vezes a mãe fica muito cansada, muito sobrecarregada. E às vezes ela termina dormindo com esse bebê no colo. E a gente não pode culpar a mãe. Porque se ela tá dormindo ali é porque ela tá cansada. Então, é sempre importante, se você puder, dar uma assistência pra mãe, ajudar, cuidar também. E deixar a mãe descansar. Porque se a mãe dormir com esse bebê no colo, isso infelizmente pode evoluir pra um acidente, pra algo mais grave. Porque esse bebê, ele pode se engasgar durante a amamentação. Esse bebê, ele pode cair do colo da mãe. Esse bebê, ele pode rolar na cama, até chegar na borda da cama, ou seja, de onde ele estiver. E cair também. Então, são várias situações que poderiam ser evitadas, ou pelo menos minimizadas, se essa mãe, ela estiver descansada e atenta, né? Acho interessante quando você fala assim, porque é quase impossível. Eu vejo muitas mães, eu tenho algumas amigas que diziam assim, quando o meu bebê nascer, ele vai ficar no berço. Tem esse negócio de dormir comigo, não. Desculpa, mãe. Alguma mãe na Terra já ficou com esse bebê na cama, e quando menos se espera, o bebê fica até grande na cama. Até grande na cama, porque se acostuma mesmo. E tem que ter esse cuidado mesmo. Por exemplo, aquela mãe que vai dormir com esse bebê na cama, quais são os cuidados que ela tem que ter? Porque a gente fala da situação, do que é perigoso. Mas tem alguma forma da gente deitar e ter alguns cuidados ali naquele momento? Como fisioterapeuta, por exemplo, você está ali com o bebezinho do lado, é tão difícil, né? É, na verdade... O certo seria ficar no berço. Isso que eu ia dizer, a sociedade de pediatria, tanto a brasileira quanto a americana, todos os órgãos competentes, eles orientam que o bebê durma no berço, e que o berço ele esteja o mais limpo possível. Que não tenha travesseiros, nem nada do tipo, porque tudo isso pode favorecer situações relacionadas a acidentes. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, às vezes é muito difícil você conseguir manter esse bebê dormindo todas as noites no berço. A gente sabe que existem necessidades, que às vezes o bebê precisa de um pouco mais de colo, de aconchego, ou amamentar. Então, realmente existem situações em que a mãe decide fazer o que se chama de cama compartilhada, que é trazer o bebê para a cama. Não deixa de ser um risco, o fato de você só colocar seu bebê para dormir na cama, até porque a cama não seria o local mais adequado. Mas formas que a gente pode tentar minimizar esse risco, podemos até dizer assim, dependendo do tamanho do bebê, se for um bebê ainda recém-nascido, por exemplo, é colocar algum suporte, por exemplo, o Moisés, que são aqueles travesseirinhos que tem aquele suporte como se fosse um cercado, entre aspas, que isso já dá uma ajuda, pelo menos diminui os riscos. Relacionado aos engasgos, por exemplo, a mamãe está ali amamentando o filho, ela cochila. O que a mãe tem que ficar atenta, por exemplo, relacionado a isso? Tem alguma forma dessa mãe, antes de até chamar um profissional, seja lá o que for, poder ajudar essa criança nesse momento? Então, com relação aos engasgos, as orientações que a gente pode repassar é, primeiramente, o cuidado com o posicionamento do bebê no colo, colocar ele de forma adequada no colo, sendo que a cabeça fique levemente um pouco elevada do que o resto do corpo. Porque às vezes ele está mamando e engasga, né? Isso, exatamente. E aí você ter o cuidado da boca do bebê estar devidamente acoplada no seio, né? E a mãe sempre está observando como que esse bebê está sugando. Caso ela perceba alguma situação relacionada a engasgo, o interessante é que se retire esse bebê do seio ou da mamadeira, porque tem alguns casos também de mães que amamentam com o uso da mamadeira, retire imediatamente e, dependendo da complexidade, pode até ser feita alguma manobra, alguma manobra para ajudar a desengasgar, podemos até utilizar esse termo. Até que você chama uma pessoa realmente profissional para vir atender. Vamos falar dos bebês a partir do sexto mês, até um ano de idade, né? Quais seriam os cuidados? Então, nessa fase eles já estão mais independentes, eles já conseguem se locomover muitas vezes pela casa, seja dando os primeiros passos engateando, rastejando. Aí aqueles acidentes podem acontecer, né? Então, são acidentes mais complexos, né? Podemos dizer assim. E algo que é muito útil, né? Que é muito importante as pessoas terem em casa, são equipamentos que protegem, por exemplo, tomadas, são equipamentos que protegem quinas de porta. Então, são equipamentos de proteção que eles ajudam bastante a evitar acidentes. Então, se você tem, por exemplo, um protetor de tomada, se você parar para prestar atenção, quando o bebê consegue ficar em pé, ou então, quando ele está engateando, é mais ou menos o nível da tomada da maioria da maioria dos brasileiros, né? E os bebês são muito curiosos. Então, você ter uma proteção na tomada já ajuda bastante. Você ter cuidado também, utilizando esses equipamentos de proteção em casa também, domiciliares. São muito baratos, em muitas lojas que vendem produtos de criança, muitas delas já têm, ou então, lojas que vendem utensílios domésticos também têm. São equipamentos baratos, vale muito a pena o investimento. Também existem aqueles equipamentos que travam gavetas, que travam portas. Também é muito importante, porque eles são curiosos. Então, eles vão mexer nas coisas e é melhor você evitar. Muito bom. Fica aí essas dicas maravilhosas para você cuidar do seu bebezinho. E assim, nesses últimos meses aí, a gente tem trazido também algumas dicas de como você decorar a sua casa, a questão do designer e tudo. E as pessoas que têm bebês em casa têm que ter muito cuidado com objetos. Com certeza. Objetos de vidro em cima de mesinhas, pelo amor de Deus. Depois que você tem um filho até uma certa idade, é particularmente tudo na parede alto e com muito cuidado. Porque essas mesinhas com bebezinha aqui não dá, né? Não combina. Não combina. Então, assim, ou você vai decidir. Ou você vai ter seu bebê, ou você vai ter as peças dentro de casa expostas, né? Tem que ter cuidado com esse tipo de acidente também, né? Com certeza. E até porque também, quando você pensa em uma casa que tem bebê até um ano, você imagina que essa casa precisa ter um pouco mais de espaço para colocar tapete, para interagir, a questão sensorial da criança. Então, todos esses fatores, eles devem ser pensados também, antes de você fazer qualquer compra, tomar qualquer iniciativa. Preparar e prevenir, né? Exatamente. Preparar. Quando você prepara o ambiente, você está prevenindo acidentes, né? Exatamente. Você vai ter aquele cuidado, aquele zelo. Faltou alguma dica para a gente passar para quem está em casa? Eu acredito que você, que tem bebê em casa, que você esteja... A principal dica que eu tenho, né? Para dar é que você esteja presente olhando o seu bebê. Por quê? Às vezes a gente se distrai também. Televisão, aparelho celular, redes sociais, etc. E, às vezes, o seu bebê está ali precisando de uma ajuda, precisando de uma atenção maior. Então, quando você estiver olhando o seu bebê, ou quando você for o responsável por olhar o seu bebê, ou o bebê de alguém querido, que você realmente esteja presente fazendo esse papel. Porque a maioria dos acidentes que acontecem com o bebê são acidentes domiciliares, e acidentes que muitas vezes poderiam ser evitados. Então, fica a sua dica, né? Para vocês. Aproveitem bastante as festas de final de ano. E quem tem bebê em casa precisa ter um cuidado especial, mas também não vai deixar de aproveitar a festa juntamente com seu filho e sua filha. Verdade. Muito obrigada, princesa. Priscila esteve aqui com a gente. Quero desejar um feliz ano novo para você. Obrigada. Com toda a tua família, com as pessoas que você ama. Que em 2023 você venha com muito mais vitórias, muito mais crescimento, e que esteja aqui com a gente para somar. Com certeza. Vai ser um prazer continuar com vocês em 2023, feliz ano novo para você também, para todo mundo, e até a próxima oportunidade. Pronto. Vai lá no Instagram dela, da Priscila, tá bom? Vai para o Instagram dela para você saber, então, como você faz para chegar até ela ou conhecer várias dicas que ela passa lá no Instagram dela também. Obrigada, tá, Priscila? Obrigada, querida.